Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, e o vídeo de hoje é pra trazer um super lançamento pra vocês, que é esta linha aqui da Novex Infusão de Colágeno. Pra quem não sabe, a Novex é da Embeleza, tá gente? Então eu recebi pra testar esses produtinhos da marca. Eu já recebi esses produtinhos já tem mais de duas semanas, tá gente? Mas eu só resolvi trazer a resenha pra vocês. No dia mesmo do lançamento mundial, essa linha vai ser lançada em mais de 50 países hoje, dia 7 de fevereiro, tá gente? Eu não trouxe a resenha antes porque muita gente gosta de quando eu indico o produto, querem comprar, querem testar também e não iriam encontrar, tá? Então hoje oficialmente já está tudo aí em farmácias, supermercados e também no site da Embeleza, tá bom? Como vocês podem ver, eles me enviaram a máscara na versão de 400 gramas, que no caso eu recomendo você comprar essa daqui. Caso você goste, você pode comprar a versão maior, que é a versão de 1kg, tá bom? E me enviaram aqui também, ó, o creme de pentear. Sendo sincera com vocês, eu não utilizo o creme de pentear no meu cabelo. E nessa segunda lavagem, gente, que eu resolvi gravar o vídeo pra vocês, eu resolvi usar o creme de pentear e vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá bom? Essa linha, como eu falei, tem a versão de 1kg da máscara, tá gente? E também tem o shampoo e o condicionador. Então é uma linha completinha aí pra vocês, tá? Bom, gente, eu vou aproveitar e já vou falar um pouquinho do que fala aqui na embalagem pra vocês, tá bom? Aqui na embalagem fala que é um creme de tratamento ultra profundo. Eu gosto muito, gente, de máscaras assim, porque elas agem mais rápido, sabe? Não é aquelas máscaras que você tem que deixar agir de 15 a 20 minutos, essa daqui ela age em apenas 3 minutinhos, tá? E essa máscara, ela é ideal para cabelos porosos e sem brilho. Bom, e aqui na embalagem também fala que com o uso dessa máscara você vai ter o aumento de 23% do diâmetro dos fios e 80% no brilho. Importante falar também que essa máscara, ela é um produto vegano, não testado em animais e a fórmula é liberada, tá, gente? Não tem sulfato, não tem parabenos, não tem silicone e nem petrolatos. Aí você pode me perguntar assim, Fabi, esse colágeno vem de onde? Porque antigamente o colágeno era extraído, gente, dos animais. E o colágeno que é usado nessa máscara da embeleze aqui, gente, ele é extraído de uma planta da África que se chama Acácia Senegal. Então achei isso muito interessante porque tem marcas que não estão nem aí se vão maltratar animais, se vão, né, fazer mal aí aos bichos para criar um produto. E a embeleze, né, ela pensa nisso. Então, gente, isso aí, ó, já é um ponto muito positivo e já tem o meu respeito. Bom, e para finalizar aqui as informações, essa máscara, ela rende até 17 aplicações, ela penetra no fio, ela tem ação condicionante e o pH dela é 3,4, tá? E esse pH de 3,4, ele vai ajudar a fechar as cutículas do seu cabelo. Gente, o cheiro, é um cheiro muito gostoso. E o engraçado é que o cheiro da máscara, gente, é muito bom. O cheiro do creme de pentear, eu já não gostei tanto. E é a mesma, no caso, a mesma linha, mas eu achei que o creme de pentear tem uma fragrância um pouco diferente, tá? Eu gostei mais da fragrância da máscara. Bom, então vamos lá, gente. Como que eu fiz a aplicação do produto? Como sempre, né, como vocês já sabem. Mas vamos mostrar porque vocês gostam de ver. Bom, eu lavei meu cabelo com o shampoo da minha preferência, porque eu não recebi o shampoo da linha. E depois que eu apliquei a máscara em todo o meu cabelo, eu deixei agir por apenas 3 minutos, tá, gente? Da outra vez que eu usei, eu deixei agir mais tempo, de 10 a 15 minutos. Mas, gente, o resultado foi o mesmo. O cabelo ficou maravilhoso, tá? Eu gostei muito da máscara porque na hora que eu fui desembarassar o meu cabelo, o meu cabelo deslizou bem. Tem máscara, gente, que mesmo que eu tô passando, na hora que eu vou desembarassar, fica um pouco difícil. E não, o cabelo deslizou legal. Como a gente fala, né? É como se fosse uma máscara manteiga, que ela realmente derrete no cabelo. Então, isso é mais um ponto positivo que eu gosto muito numa máscara. Bom, gente, depois de ter deixado aí os 3 minutinhos de pausa que manda na embalagem, eu enxaguei o meu cabelo. E eu resolvi, nessa vez, agora que eu gravei o vídeo pra vocês, eu resolvi usar um pouquinho do creme de pentear, porque aqui atrás fala que pode usar tanto lisas como cacheadas. Como vocês puderam ver, não foi muita quantidade. Eu espalhei por todo o meu cabelo. E o que eu senti, gente, foi meu cabelo um pouquinho pesado, sabe? Na hora que eu fui secar meu cabelo e fui pranchar, eu senti que a chapinha, ela deu umas gritadas, sabe? No meu fio. Como se ele tivesse um pouco pesado, por conta do creme de pentear, tá bom? Então, assim, a minha experiência com o meu cabelo foi essa. Então, eu só vou usar agora só a máscara no meu cabelo, tá, gente? O creme de pentear eu vou doar pra minha mãe. Mas lembrando, gente, que eu não estou falando mal do creme de pentear. Estou falando que para mim, que tenho progressiva no cabelo, não gostei, porque eu achei que ficou um aspecto pesado, tá bom? Mas lembrando que cada cabelo é um cabelo, pode ser que para o seu cabelo, que tenha progressiva também, seja diferente. Se você tem costume de usar creme de pentear, não tem problema, tá, gente? É que meu cabelo realmente, eu acho que como ele nunca, né, recebe creme de pentear, eu acho que ele estranhou um pouco. Bom, e no final, o resultado foi este daqui, gente, ó. O meu cabelo tá com muito brilho, realmente. Eu gostei muito do brilho que deixou o meu cabelo. Eu sinto que ele tá mais encorpado, sim. Eu não senti que aumentou 23% do diâmetro dos fios, como fala na embalagem, porque eu só usei duas vezes também, né, gente? Se você tem um cabelo aí fininho, mais ralinho e poroso, mete bala, vai usando aí duas, três vezes na semana, que o seu cabelo aí vai ficar mais encorpado aí, com um volume mais natural, tá? Bom, esse daqui foi o resultado final. Vou virar aqui pra vocês verem o meu cabelo. Bom, meus amores, então eu super recomendo pra vocês aí essa nova linha Infusão de Colágeno da Novex. Se você tem costume de usar o creme de pentear, compra. Se você tem progressiva no cabelo, não usa creme de pentear, compra a sua máscara, o shampoo, que você vai gostar bastante, tá? Caso você não encontre essa nova linha aqui da Novex, em farmácias, supermercados, em lojas de cosméticos da sua cidade, eu vou deixar o link lá da loja da Embeleze mesmo, oficial, pra vocês comprarem com eles, tá bom? Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal, caso você for nova ou novo por aqui. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!